Olá, pessoal! Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. E hoje nós vamos fazer uma tiara de crinol. Para fazer essa tiara, nós vamos precisar de uma tiara de dentinhos de 10 milímetros. Essa aqui já está encapada. Aqui no canal já tem vídeo ensinando como encapar dessa forma, tá? Eu utilizei a fita Delfix e encapei com uma fita preta da Yama. Eu vou utilizar também esse pompom aqui, ó, retangular, tá? Pedrarias, deixa eu colocar pra lá, e o crinol. Para quem não conhece, ó, esse aqui é o crinol, tá? A largura desse aqui é de 40 milímetros. Então, nós vamos fazer um laço. Para fazer esse laço, eu vou primeiro medir aqui. Gente, ele estica, tá? Quanto mais, ó, você estica, mais fino ele fica. Então, eu vou medir aqui, vou fazer um laço duplo, ó. E já vou falar a medida... Pra vocês de quanto eu vou utilizar. Quero um laço grande. Vou botar aqui. Bom, pra fazer esse laço, nós vamos precisar de um pedaço de crinol com... Sem esticar, tá, gente? 40... Opa, peraí que eu já vou falar de novo. Peraí, um pedaço de crinol com... Tá? Eu acostumei com a régua preta. Agora, tô tendo dificuldade com essa aqui. 60 centímetros, tá? Então, repetindo, um pedaço de crinol com 60 centímetros. Tá? Vou fazer um laço como se eu estivesse fazendo um laço com a fita, ó. Vou dobrar aqui pra baixo. Seguro aqui. Vem com essa parte aqui, dobro pra baixo. Pra trás. Dobro essa aqui. Vou falar aqui a medida pra vocês. Essa parte maior tem... 11 centímetros e meio. A parte menor tem 8,5. Essa pontinha aqui ficou com 6,5, tá? Então, essas são as medidas do laço. Vou usar aqui linha e agulha. 1 pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos, 4 pontinhos, 5, 5, 6. Como se eu estivesse fazendo um laço gravatinha duplo com fita. Puxo aqui, ó. Olha que legal. Olha como que ele faz. Ó. Uma voltinha. 1, 2, 3, 4. Vou finalizar aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. Finalizei aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Olha que lindo que fica, gente Vou marcar aqui na minha tiara Onde eu vou posicionar O aço Vou pegar aqui a minha fita Deixa eu colocar ele aqui pra ver onde que eu quero Ele é bem grande Aqui em cima, assim Depois eu vou acertar a pontinha Então eu quero ele aqui Aqui, daqui até lá na ponta Tem 15 centímetros, tá? Vou dar a ponta até aqui Onde eu vou colocar o meu laço São 15 centímetros Eu vou passar a cola aqui De uma vez O preto não dá nem pra arriscar Venho aqui, ó, com o meu laço Posiciono ele aqui, ó Vai ficar assim Pressionar aqui um pouquinho Pra cola esfriar Agora eu venho aqui com a fita Número 2 Ó Vou fazer meu acabamento aqui em cima Por quê? Porque aqui em cima vai entrar O pompom Tá? Então vou fazer meu acabamento aqui em cima Aqui eu aperto bem Cuidado com o preto que ele mancha, tá, gente? A voltinha Agora eu vou pra segunda Bem apertadinha Pra ficar bem seguro aqui, ó Fita sobre fita Selo Gente, só assim já tá lindo, ó Olha só Super delicado Essa ponta aqui Eu quero que ela fique pra baixo Depois eu vou ver o que eu vou Colocar aqui pra ela ficar pra baixo Não sei se eu aquecer aqui de longe Porque isso queima, tá, gente? Consegui Consegui com o isqueiro Dar uma viradinha Vou já até cortar aqui, ó Eu quero de ladinho assim E se eu preciso selar a pontinha Como que faz Olha que legal Ó, ficou assim Agora nós vamos fazer aqui Esse pompom Eu quero definir um meio aqui Tá? Pra ficar certinho Então vou pegar minha fita número 2 Vou dobrar ela ao meio Só porque eu quero definir um meio aqui no pompom Pra eu conseguir colocar a pedraria Gente, ela é rápida Fácil de fazer Simples, tá? Dá pra vender por um valor bem em conta Tá? O valor de venda dessa tiara É de R$24,90 Queimar bem de leve aqui Porque esse negócio tem um cheiro horroroso Quando queima Nem queimei direito Só pra eu não sentir esse Odor Passar cola aqui Cheiro não é agradável, não Quando queima Os pelinhos Olha, só pra dividir aqui o meio mesmo Gente Ai, não pegou É muito peludo Então Não segurou Passar cola aqui Então Agora Vamos ver se cola Eu que quero fazer essa divisão, tá gente? Mas não tem necessidade Quem quiser pode deixar o pompom inteiro Cortar essa pontinha de linha Agora aqui, ó Eu separei uma pedraria aqui Porque eu não sei ainda qual que eu vou utilizar Acho que é essa aqui, ó Essa aqui que eu vou utilizar Que eu gostei mais Gente, pra colar Essa pedra aqui no pompom Eu vou utilizar A hand bond 2, tá? Eu vou passar a cola Deixa eu só tirar esse Excesso de cola Que tem aqui no bico Gruda muito Vem aqui, ó Vou passar A cola aqui atrás No pompom E cola Vou pressionar aqui Pra segurar Cuidado pra não colar o dedo Tá? Já deu uma segurada aqui Lembrando que são 24 horas Pra secagem Tá, gente? Agora aqui eu vou utilizar Ó Tá pronto Eu vou utilizar aqui Pérolas Pequenas Tá? Só pra fazer um acabamento Vou utilizar a pérola Número 2 Essa aqui é bem Pequenininha Tá? Pra salpicar Ela aqui Quem quiser pode colocar mais Pedraria Tá? Eu só coloquei uma Eu vou só picar A pérola aqui Vou utilizar a handbond 2 Pra poder colar também Vou pegar uma por uma Tá, gente? Vem aqui, ó Passo na pontinha Venho aqui Colo Vou fazer isso Em todo o pompom Passa a cola No local Onde não tem o furinho Tá, gente? Cuidado pra não colar o dedo Igual alguém aqui É só essa parte aqui Que dá um pouquinho mais de trabalho Mas é bem fácil de fazer Pegando uma por uma E vai colando Eu já colei o dedo Duas vezes aqui Coloca Encosta ali Que ela segura Aí fica a critério De vocês A quantidade Que vocês querem Colocar Tá? Ó Agora eu vou posicionar Bem aqui Agora eu vou vir aqui, ó Vou passar a cola Somente aqui no meio Porque a tiara É vazada Então é só aqui Que eu vou colocar Vou vir aqui Com o meu Pompom Vou posicionar ele aqui, ó E vou pressionar Pra ir colar Aperto bem aqui, ó Inclusive as laterais Aqui Pra não dar pra ver Gente, olha só Que linda que ficou Super delicada Tá? Dá pra um adulto usar Também Tá? Não é só pra Criança Olha só Que perfeita que ficou Ó Tirar aqui os pedacinhos De cola Então pessoal Esse foi o nosso Vídeo de hoje Tá? Eu espero que vocês Tenham gostado Um grande beijo Fiquem com Deus Beleza E aí Ya